O redesenho das embalagens de NaturaPlant é um exemplo de harmonização de beleza, sofisticação e conveniência para o consumidor, com atributos menos visíveis, como eficiência em linha e redução de impactos ambientais. Xampu e condicionador adotaram o mesmo formato de frasco, aludindo a uma folha. No desenvolvimento dos moldes, a part-line foi deslocada para a lateral, tornando-se invisível aos olhos do consumidor e melhorando o visual da embalagem quando exposta invertida, apoiada sobre a tampa plana. O pote da máscara capilar intensiva também ganhou tampa flip-top, facilitando o manuseio. Um lacre na própria tampa garante a inviolabilidade das embalagens, eliminando a necessidade de selos de segurança. Os rótulos autoadesivos dos xampus e do condicionador são foscos para acompanhar o apelo sensorial dos frascos, que têm acabamento soft-touch. Receberam também informações em braile. No pote, utilizado como refil, foi incorporada uma etiqueta removível com número de lote e data de validade, garantindo a manutenção dos dados ao longo do período de consumo. Com o uso de polietileno verde nas embalagens, com a melhoria da cubagem no transporte e com a redução no consumo de matérias-primas, proporcionada pela eliminação do cartucho e pela escolha de embalagens flexíveis para os refis, a Natura estima ter reduzido as emissões de gás carbônico em 25% em relação à linha anterior.